Meu avô, minha avó, por parte de mãe sempre, trabalharam no arrastão, meu avô pintava arrastão, minha avó fazia tricô, fez parte lá do cardume de mãe, se não me engano. Aí foi em 2009 que eu estava mudando para cá, para o Itabuão, que a minha avó está abrindo um curso, várias de curso lá no arrastão, tanto é que a minha mãe e a minha avó acharam que eu ia escolher qualquer um dos cursos, que era meio ambiente, gastronomia, tinha um outro, artes, elas acharam que eu ia escolher ou meio ambiente ou artes, menos gastronomia, que foi o que eu acabei escolhendo. Eu gosto de pizza, tanto é que nesse ano, em 2010, que a gente fez gastronomia, eu vivi enchendo o saco da professora para a gente fazer pizza. Lógico, a gente aprendeu alfajor, fazer alfajor, salgado, macarrão em panela de pressão, mas o que me chamou mais atenção foi a pizza, que eu gosto de pizza, então, tanto é que o pessoal vivia brincando, falando que eu ia abrir uma pizzaria. Eu sempre via que tinha um mural lá dos patrocinadores, lá na sala de gastronomia. Depois que eu parei para reparar, que eu vi que tinha lá Criança Esperança, né? Quando era Criança Esperança, nunca faltava nada, sempre dava. Dava e sobrava o equipamento, o material para a próxima receita, né? E utilizava sempre o mesmo ingrediente que sobrava, né?